Paga a tia das marmitas. Cara, eu tô pra te falar que a entrevista do Willio é de umas paradas mais bizarras que um presidente de futebol se prestou a fazer. Citando clubes que não tinha nada a ver com a situação, falando da receita de outros clubes, quando ele mesmo não consegue dar jeito na receita do próprio clube que gere. E como a minha avó dizia, fala o que quer, escuta o que não quer. Bem, o presidente da torcida independente do São Paulo não deixou barato e disse o seguinte pra do Willio Monteiro Alves. Do Willio, cuida da tia da marmita que você não pagou. Dívida não caduca. E ele não mentiu sobre isso. Só a torcida do São Paulo conduz. Paga a conta do James e Lucas. Não jogamos para menos de 50 mil no Morumbi, o que também não é uma mentira. E se continuar reclamando, vamos abrir uma vaquinha online para pagar a tia. Como eu disse, velho, o cara se presta a dar uma entrevista dessa e leva uma resposta dessa merecidamente. E não existe perspectiva nenhuma de melhora, visto que esse ano tem eleições para a presidência do nosso clube. E assim, dá uma pesquisada nos vídeos que circulam na internet das entrevistas dos possíveis candidatos que se tornaram presidentes. É, cara, é bizarro, bizarro. Obrigado.